Audi com uma lacuna no motor para compensar, Haas vai ter atualização e Austin, mas mais importante, tem conseguido grandes resultados com uma estrutura bem defasada e Mercedes vai sim focar em 2025. Olha só que interessante, vamos falar sobre tudo isso agora. Se você comprar sua camiseta da Paddock BR até o dia 15, vai chegar na sua casa antes do grande prêmio do Brasil. Então se você quer estar lá em Interlagos com a sua camiseta bonitona, 100% algodão, que não encolhe, entra na Paddock BR, adquira o seu modelo favorito, tem moletons, tem polos também, cupom Ressaca F1 ou Ressaca Motor para desconto e frete grátis. Compras acima de R$199 você vai levar também de brinde um chaveiro belíssimo de metal, não perca. E tem jogos e gift cards na Instant Game, entra lá muitas promoções rolando, promoções de jogos grandes inclusive, tem o novo Star Wars por exemplo, então dá uma olhada lá para você não perder. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos iniciar o vídeo de agora falando sobre Audi, lembrando que todas as fontes estão na descrição para vocês e já tivemos um vídeo hoje passando informações muito boas sobre o mercado, o que está acontecendo dos diretores, engenheiros, etc., e a debandada da Red Bull, então dá uma olhada lá. Bom, o Matia Binotto falou um pouco sobre a situação do motor da Audi, onde nós sabemos que não é tarefa fácil você entrar na categoria e ainda tentar estar em pé de igualdade com aqueles que já estão estabelecidos e de acordo com o Binotto, ele visitou as dependências, né, de onde fazem os seus motores recentemente e o motor está progredindo bem, rodando na bancada de testes e já percorreu longas distâncias e ele fala que há um aprendizado, estão competindo com outras organizações onde os produtores estão consolidados, toda experiência é muito importante e embora ele acredite que a organização e as instalações são fantásticas e que os programas estão avançando, ainda há uma curva de aprendizado que precisa ser feita. Então, inicialmente, ele espera ter uma lacuna para compensar, agora, quão grande será? Ele mesmo fala que não tem como saber por agora, só quando for para a pista que vão conseguir entender, mas tem ainda um ano para poder desenvolver esse motor e, quem sabe, tirar o máximo dessa lacuna. Aí depois ele vai falar aquele padrão de vamos buscar ser o mais competitivo possível em 2026, tal, aquela coisa toda que a gente já sabe, né, aquele padrãozão que geralmente acontece. Qual que é o detalhe aqui? Sim, é uma mudança de regulamento que implica no motor também. Nós temos, na última grande mudança, em 2014, um exemplo de como você chegar atrasado é ruim, que foi o caso da Honda, né, ela passou ali duas, três temporadas bem abaixo de todo mundo para depois começar a conseguir brigar de igual para igual e fatalmente ganhar título depois. E a Renault, que estava desde o início até hoje, não conseguiu chegar no nível das demais, então você vê que é complexo, só que o que a Audi pode almejar e ver de diferente em relação a 2014 é que os motores serão mais simples, não vai ser tão complexo quanto o atual, ele vai ser reduzido, vai ser mais simples, então a chance de um gap tão grande como foi no regulamento passado é menor, a chance desse gap absurdo é menor. Ainda assim, a expectativa, o consenso geral e os rumores são de que a Audi vai chegar sim defasado, os rumores apontam que eles estão um pouquinho atrasados no seu programa de desenvolvimento de motores. Então é uma situação complicada, mas ainda assim não é motivo também de terra arrasada, eles têm tempo para trabalhar, adquirir experiência, contratar pessoas, e o próximo regulamento provavelmente vai ser um regulamento de aprendizado para a Audi para só lá em 2029, 30, quando tiver o novo regulamento, aí sim, eles brigarem mais a fundo. Qual a sua expectativa sobre a Audi? Fala aí nos comentários. Agora vamos de Haas, isso porque a Haas tem tido um ano bem melhor do que o projetado. O chefe da equipe afirmou que o primeiro pacote do ano atingiu apenas 50% das expectativas, enquanto o segundo pacote superou as expectativas e o terceiro chegou com uma corrida de atraso. Ou seja, a primeira fase de desenvolvimento não foi tão boa quanto o esperado, porém depois eles conseguiram recuperar esse tempo perdido. Ele ainda diz que em alguns finais de semana, como por exemplo Singapura, eles ficam completamente fora do esperado na sexta-feira, só que eles não entram mais em pânico, eles buscam confiar neles mesmos, ele ainda fala assim, agora dentro da equipe confiamos em nós mesmos, talvez dando uma alfinetada no Gunter Steiner, já que ele deu algumas ao longo do ano, para buscar uma solução para qualquer problema. E ao invés de modificar freneticamente o carro, eles estão buscando incorporar o desenvolvimento da pista e as diferenças de temperatura entre o dia e noite no trabalho de refinamento, trabalhando gradualmente em direção a uma solução. E no final das contas, tem tirado o melhor que podem do carro, então tem dado certo. Um detalhe importante é que a Haas hoje não conta com uma equipe de apoio na sua fábrica, como as grandes equipes fazem, inclusive Mercedes, Ferrari já postaram vídeos sobre isso, Red Bull também, uma equipe especializada que fica ali em tempo real na corrida, passando informações para o pessoal de pista, para entender como está a corrida, o final de semana, os dados, etc. A Haas não tem essa galera e eles também não têm um simulador pelo qual trabalhar, por exemplo, de sexta para sábado, para fazer aquele trabalho que o Mick Schumacher muitas vezes fez ou faz lá na Mercedes, para arrumar o carro e ter o setup. E o Komatsu afirma que sim, eles planejam construir algo assim, mas tem que ser feito passo a passo, porque se tal departamento apenas criar mais confusão e no final discutirem, principalmente falando entre os dois departamentos de pista e de fábrica, para ver quem tem as melhores ideias, então você não ganha nada, ele está falando que você precisa manter uma coesão, então, nessa brincadeira, senão não faz sentido criar um departamento assim. E ele está certo, é verdade, você precisa ter uma harmonia e a Haas não tem muito dinheiro, então isso não deve sair do papel tão cedo assim. E para finalizar o assunto, o Haas tem uma atualização chegando em Austin e estão muito confiantes de acordo com o Nico Huckenberg. O Komatsu também elogiou a consistência da equipe em somar pontos e que estão na briga contra a Vicarb. Então sim, a Haas está tendo um bom período nessa temporada, melhor do que o esperado, e torço para que consiga evoluir a equipe com a pior estrutura da Fórmula 1 e tem conseguido resultados bem legais. Por último, mas não menos importante, temos a Mercedes. Toto Wolff falou sobre aquela velha questão do vão focar em 25 ou vão já colocar todas as fichas em 2026. O Wolff falou basicamente que ele tem o mesmo lema que o Nick Lauda. Por que não brigar então pelos dois campeonatos? Ele falou que não vai fazer muita diferença para a Mercedes se ela ainda focar em 2025 e mudar o seu foco para 2026 depois, porque não é como se fosse algo assim de outro mundo. Eles podem sim ter uma boa temporada 25, colocar esforço em 25 e mesmo assim também trabalhar muito bem no carro de 26. E ele ainda fala que não é como se eles estivessem brigando por P10 ou P7, pelo contrário. A Mercedes está brigando por vitórias e pódios e eles não podem descartar isso no momento em que estão fazendo o planejamento para 2025. Então, Toto Wolff deixando bem claro que sim, a Mercedes vai buscar algo em 25, o que pode ser um trunfo, já que algumas equipes não necessariamente vão focar em 25. Tem equipe que provavelmente 1º de janeiro já vai estar colocando todas as suas fichas em 26 para tentar alguma coisa diferente. Então, a Mercedes pode surgir como uma das principais forças de 25, é claro que isso passa por compreender o carro e na matéria mesmo que eu citei agora, você pode também ver na segunda parte Toto Wolff falando sobre as dificuldades do carro. Vamos ver se a Mercedes vai chegar com essa força toda mesmo em 2025, quero a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!